Vou levar adiante a programação dessa área aqui de games hoje. Queria primeiro me apresentar, meu nome é Sandro Manfredini, eu sou diretor de negócios da Kiris e nesse caso aqui também como diretor da Abra Games, um dos curadores da Campus Party. Então acho que é bacana começar agradecendo a Campus Party por essa oportunidade de a gente fazer essa curadoria. Esse painel especificamente busca falar sobre investimento na área de games, de desenvolvimento de games no Brasil. E o agradecimento aí para a Campus vai para a Thais, enfim, para a Carla, para todo mundo que colaborou com a gente, com a própria Eli, que sempre me dá uma força incrível, dá uma força incrível para a Abra Games nesse tipo de trabalho. Então eu queria apresentar a vocês primeiro os nossos convidados aqui para participar desse bate-papo. Aqui à esquerda eu já começo com o David, que é um diretor da Citrix e um investidor anjo. Então é um cara bacana para ouvir vocês e também para falar como é que o investidor anjo vê o negócio de games. O Pedro, o Pedro Weingarten, é o CEO da Aceleratec. A Aceleratec, para quem não conhece, é uma das aceleradoras participantes do Startup Brasil. Então acho que a visão dele, de como ele analisa novos negócios, é super rico para esse nosso bate-papo. Aqui à direita o Marcelo, o Marcelo é CFO da Hoplon. Então aqui a gente vai ter um caso bem bacana de uma empresa que é investida. E o Marcelo especificamente, que é um investidor, tem um track record nessa área também, vai nos ajudar a juntar esses dois discursos. E por último, a Flávia, que trabalha na Apex. E a Apex tem colaborado muito para o desenvolvimento de games no Brasil. Hoje a gente tem um convênio direto entre a Abra Games e a Apex. E eu acho que a Flávia vai poder colaborar e falar um pouquinho disso também. Como a dinâmica que eu estou pretendendo é o seguinte, cada um se apresenta um pouco, eu faço algumas perguntas para eles, depois abro para vocês participarem, o tempo é curto. E eu quero que principalmente vocês possam conversar, vocês possam perguntar para eles o que tem a ver com investimento e games. Então eu vou começar pedindo para que eles se apresentem. Então primeiro as damas, só para a gente não perder o hábito. Então a Flávia, por favor. Bom, boa tarde. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar na Apex, mas eu como evangelizadora da agência vou explicar para vocês. A Apex é a agência de promoção, exportação e atração de investimentos do governo federal. A gente é, assim como o SEBRAE, é o serviço autônomo, quer dizer que a gente sobrevive de recursos públicos, mas a gente tem uma estrutura privada de gerenciamento. A gente faz um projeto hoje com a Abra Games, que é o projeto de exportação e internacionalização das empresas de games, que nos leva a feiras, eventos e ações no exterior e que ajuda as empresas a se posicionarem, a tentarem levar uma marca do Brasil para a área de games para outros mercados. E a gente tem também, a gente costuma falar da Apex só como a promoção de exportação, mas a gente tem a parte de atração de investimentos. A atração de investimentos na Apex começou um pouco mais tarde, a Apex virou uma agência própria em 2003 e ela começou a falar de atração de investimentos em 2008. Em 2008 a gente falava de atração de investimentos só para investimentos estrangeiros diretos, que quer dizer empresas que deixam de produzir e exportar para o Brasil, que para passarem a produzir no Brasil. Então vamos dizer, a Apex trabalhava com a Samsung, por exemplo, para conseguir com que a Samsung parasse de fazer televisão fora do Brasil, mas viesse a produzir localmente. E isso a gente expandiu um pouco esse conceito, começamos a trabalhar com a BVCAP, que é a Associação Brasileira de Venture Capital and Private Equity, tentando convencer fundos internacionais de co-investirem ou investirem com fundos nacionais. E ampliamos um pouco essa nossa atuação quando começamos a trabalhar com projetos de ajudar empresas brasileiras que queriam ser investidas, tanto com fundos nacionais, que são co-investidos em sua grande parte com fundos internacionais, mas também com investidores internacionais diretamente. A gente começou a entender um pouco mais esse mercado trabalhando com o pessoal do Programa Startup Brasil. O Vitor está ali com a camiseta ali no fundo. Quem quiser saber do programa, em pé ali atrás. Dá a mão, Vitor. Isso. Quem quiser saber tudo do programa, o Vitor é o cara, pode perguntar qualquer coisa para ele. Tem uma nova chamada saindo aí entre março e abril, não é isso, Vitor? Então, quem quiser saber do programa, o Vitor está aí. Mas a gente começou a entender um pouco mais do programa, como ajudar as startups, como ajudar empresas de games também nesse mercado, e começar a colocá-las em contato com os investidores internacionais. E temos tentado fazer isso. E temos um programa de capacitação para que as empresas aprendam aprendam a falar com a investidora, a se vestir para chegar na reunião e falar com a investidora o discurso do que o investidor quer ouvir. A princípio, nós estamos trabalhando isso. A gente está trabalhando com o pessoal da Abra Games. Então, quem tiver interesse nesse tipo de investimento, quem tiver interesse em saber como participar desse processo de capacitação, procurar o pessoal, o Marcelo aqui, e o pessoal da Abra Games, que eles vão, o Sandro, desculpa, e o pessoal da Abra Games, para poder entender aí como é que a gente pode ajudá-los. Tá bom? Aí, adicionalmente, por causa disso, a gente acabou abrindo o espaço em São Francisco, até para conectar o ambiente brasileiro de startups e empresas inovadoras. Temos hoje um escritório em São Francisco, está aberto desde agosto, ano passado. Está aberto para as empresas brasileiras e as startups brasileiras que quiserem desenvolver uma agenda de negócio lá. Acho que é isso. Só antes do Marcelo começar, eu ia perguntar o seguinte, quem aqui trabalha já com games? Bacana, bacana. Só para contextualizar um pouquinho mais também, é o seguinte, às 5 horas da tarde vai ter um painel no palco principal que vai ser só sobre políticas públicas que apoiam a área de games ou discussão sobre esse tema. Então, aqui a gente procurou focar muito em como financiar o desenvolvimento brasileiro através do capital privado. Então, por isso que aqui a gente está conversando mais com investidores e com empresas que já atuam no mercado. Vou deixar o Marcelo. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo. Hoje eu estou aqui representando a Hoplon, que é uma empresa desenvolvedora de jogos lá de Santa Catarina, Florianópolis. Eu, particularmente, estou na Hoplon há um ano e oito meses, se eu não estou enganado. Antes disso, e ainda em paralelo, eu administro também um fundo de investimentos em empresas, em startups inovadoras, que desenvolvam tecnologia, focadas também no estado de Santa Catarina. E talvez por esse, e certamente por esse know-how, é que eu fui convidado a fazer parte da Hoplon. A Hoplon é uma empresa que tem um investidor por trás, que financiou as atividades da empresa, desde a sua fundação. E acho que essa experiência como investidor e também como gestor de uma empresa investida, certamente pode trazer conhecimento, e esse é o meu objetivo aqui, transferir esse conhecimento para vocês. abordando também um pouco o lado do investidor, mas também sentindo na pele como que o investido se relaciona com o seu investidor, aquele que detém o capital para viabilizar suas oportunidades. E também no caso da Hoplon, a Hoplon está estruturando, nos próximos dias aí, eu posso dizer, uma posição que eu posso dizer que é quase uma investidora, mas cujo objetivo é trabalhar um pouco além daquilo que uma publicadora de jogos faz. Quer dizer, a gente quer também transferir know-how, transferir alguma forma de recurso financeiro ou econômico para ajudar desenvolvedores brasileiros a publicarem seus jogos, numa parceria com a Hoplon. Então, funcionaria também num papel de investidor, não diretamente na empresa, mas numa parceria para viabilização de jogos. Então, estou à disposição daqui para frente para a gente discutir sobre o tema. Bom, pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro, eu sou um dos fundadores da Aceleratec. A gente, como o Sandro falou, é uma aceleradora de empresas. Há um conceito ainda um pouco novo no Brasil, que a gente faz é pegar uma empresa no estágio inicial e levar, a gente leva essa empresa para um próximo patamar de desenvolvimento, aportando mentoria com gente, isso antes, enfim, mentores mais consagrados e com acesso ao mercado, a investidores, a networking qualificado. Esse é o papel de um acelerador. E a gente participa, como o Sandro falou, do Startup Brasil. É o programa do governo, que dá até 200 mil reais para empresas que são selecionadas, que casam com uma das aceleradoras do programa. Então, a gente já está aí na segunda rodada do Startup Brasil. E agora está fechando, as empresas já estão em negociação. E a gente está bem animado. Sobre games, especificamente, é isso que eu venho falando com o Sandro. Uma preocupação que a gente tem como investidores em estágio inicial é sempre no modelo de negócio e no risco inerente a esse investimento que a gente vai fazer. Então, quando a gente vai investir apenas em uma ideia de game, a probabilidade é que o game não dê certo. Já larga com essa probabilidade. Se a gente for ver quantos games são lançados e quantos dão certo, a probabilidade é essa. Então, o que a gente pode fazer para reduzir a probabilidade do game não dar certo? Então, é nisso que a gente tem discutido bastante. E o game tem alguns desafios adicionais. Por exemplo, o mercado de games é global. Então, a partir do momento que você lança um game, você está competindo com os caras das Filipinas, da Tailândia, do Japão, da Coreia, que são absurdamente competentes no que eles fazem. Então, a gente já tem que pensar globalmente, a gente já tem que pensar de um jeito um pouco diferente. Então, são essas as questões que a gente se pergunta. E não tem um único modelo de negócio para você lidar com games. Você pode vender para empresas, você pode criar um marketplace de games. Tem N maneiras de você atuar. A questão é o que vai conseguir gerar uma escala e reduzir o seu risco. Escala é quando você consegue faturar e, ao mesmo tempo, o seu custo não sobe na mesma proporção do que você fatura. Ou seja, se você consegue essa equação, você tem escala. E daí você tem uma empresa que tem um motor de ganhar dinheiro. Você precisa ter um motor para ganhar dinheiro. E esse motor é muito difícil de criar. Enfim, acho que a gente vai debater mais sobre isso, mas só para colocar um pouco do cenário aí. Passo aqui a palavra para o... Bom, boa tarde, gente. Meu nome é David O'Keefe. Eu estou aqui por motivos profissionais e também pessoais. Profissionalmente, eu sou o diretor para a América Latina de parcerias estratégicas da Citrix, que é uma multinacional de tecnologia. Citrix é um grande comprador de tecnologia e de startups, apesar que geralmente a gente compra empresas mais consolidadas, que já tem clientes, já tem produtos no mercado há um tempo. E algumas transações que a gente fez no ano passado foram a compra da empresa Sharefile por 50 milhões de dólares e a compra da empresa Podio, um startup dinamarquês, por 52 milhões de dólares. Então, a Citrix investe mesmo e, lógico, parte do meu trabalho é conhecer o mercado brasileiro e as oportunidades que tem aqui. Pessoalmente, com muita experiência no mercado brasileiro, já montei várias empresas aqui. Este ano, eu estou buscando de um a três empresas, startups, para investir como investidor anjo. E certamente uma dessas empresas vai ser de games. Então, eu estou muito interessado em ver os modelos de negócios, as ideias de games, etc. E as colocações do meu companheiro aqui, porque eu acho super importante encarar esse desafio como, mais que criar um game, mas criar um business, um negócio viável, rentável, etc. Então, é isso. Legal. Eu sempre procuro trazer exemplos de outras empresas e, às vezes, esqueço de dizer que a Kiris é uma empresa que tem investidor anjo. Teve lá no comecinho da sua história, com um ano mais ou menos de empresa, teve investidor anjo. E a gente pode se considerar aí um bom exemplo de empresa investida. Acho que hoje, se o investidor anjo fosse tirar o seu dinheiro, estaria lá umas 20 vezes maior do que foi investido. Então, esses exemplos bons também a gente tem que trazer, no sentido de gerar um pouco mais essa cultura. E esse é o objetivo aqui. Eu sempre vejo nas empresas que estão começando aqui, eles têm sete anos, tem um tamanho de empresa já um pouco maior. Mas eu, como Abra Games, procuro muito olhar para as empresas que estão começando de games. E eu sempre vejo e vi nesse programa, como Startup Brasil, um formato bem interessante para que os desenvolvedores novos de games possam se candidatar a receber esse tipo de investimento. Porque acho que é o tamanho de investimento adequado para quem está começando. Dá para fazer um jogo para se lançar no mercado com esse tipo de investimento. Então, eu começaria perguntando para o Pedro, apesar de ele já ter dito alguns dos itens que são mais importantes para esse tipo de coisa. Mas, até genericamente, porque eu acho que é importante vocês entenderem o que eles estão analisando quando estão vendo um novo negócio para investir. Seja ele game, seja não game. Então, eu te perguntaria, Pedro. O que é importante numa análise de uma Startup, quando vocês estão selecionando ela? E quais são, de repente, os erros mais comuns, assim, dos modelos de negócios, dos Business Plan que chegam para vocês? Tem que dar um toquezinho aí embaixo. Deu. Boa pergunta. Na verdade, a primeira coisa que a gente olha, imagina, a empresa ainda tem, ou não tem faturamento, ou tem um faturamento muito pequeno. Então, assim, não tem muita coisa que a gente consiga avaliar. O que a gente consegue avaliar é o time. Ou seja, a qualidade que esse time tem de executar esse projeto. Então, a gente olha com muita atenção para esse time, a gente pensa, esse time está completo. Às vezes tem um cara técnico que é fenomenal, mas não tem um cara que vende, um cara que sabe trabalhar com marketing, por exemplo. Precisa ter um cara que sabe vender. Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa que a gente olha é o mercado. Que tamanho tem esse mercado hoje? Qual o potencial que a gente vai ter de crescimento? Então, assim, uma das perguntas que a gente faz é, a gente consegue faturar 100 milhões de reais em 5 anos nesse mercado? Pô, 100 milhões é muita grana. Mas é um raciocínio. Quer dizer, se o mercado total, o tamanho dele é 100 milhões de reais, a probabilidade é que a gente não consiga faturar 100 milhões de reais, porque senão a gente vai ter 100% de participação nesse mercado. E aí, para chegar a isso, não dá. Então, assim, se o mercado for de um mercado de 1 bilhão de reais, aí 10% talvez a gente chegue. Então, esse é um racional que a gente faz, em termos de mercado. E daí, outra coisa que a gente vê é o estágio de maturidade do produto. Quer dizer, o que você já lançou, o que você tem feito, o que você já tem hoje no mercado. Porque isso aí é um forte indício de que essa equipe consegue executar e lançar o produto. Então, uma das coisas que a gente encontra muito é aquele cara que é apaixonado pelo tema. Imagino que isso aconteça em maior ainda proporção em games, né? Todo mundo aqui é apaixonado. Eu adoro games, adoro jogado. E daí, às vezes, é fácil a gente confundir a nossa paixão com o mercado. Então, tem uma hora que a gente precisa pensar, peraí, o que eu quero? Eu quero fazer um indie game lá, lançar num marketplace e tentar a minha sorte. Aliás, eu vi aquele filme, indie game. Pô, é indie game o nome do filme? Grande filme, recomendo a todos. Tem no Netflix, eu acho. E é aquilo, os caras são apaixonados. Os caras passam um ano fazendo game, vivendo de comer sucrilhos. E daí, chega no final, é uma aposta. Agora, não é esse tipo de jogo que a gente vai olhar. A gente tem que olhar um jogo que é estruturado, uma empresa, realmente. A gente tem esse projeto, é um projeto de crescimento, é um projeto que visa chegar nesse tamanho. A nossa estratégia é essa. A gente conhece o mercado asiático. Eu fui até a Coreia, peguei minha mala, sentei com os caras, entendi o mercado lá. Quer dizer, é um projeto que você tem que ter feito o dever de casa para ganhar. Não é uma briga que você ganha simplesmente achando que eu vou ganhar porque eu quero muito, porque eu tenho talento. Isso aí a gente chama de wishful thinking, né, David? Não adianta. Você precisa realmente se cercar de coisas que vão te embasar para ganhar essa briga. Bacana. O Marcelo, acho que era bacana tu comentar um pouquinho mais sobre esse novo projeto da Hoplon aí. Que tipo de parceria as empresas podem buscar mesmo com a Hoplon? Algum exemplo que tu possa nos dar nesse respeito? Bom, essa iniciativa da Hoplon passa, primeiro, por um reposicionamento estratégico da empresa de jogos e não uma empresa de jogo como ela foi criada anos atrás. Então, dentro dessa estratégia de jogos, a Hoplon já está desenvolvendo outros jogos, com a sua própria estrutura. Ela está desenvolvendo jogos com um parceiro também do Rio Grande do Sul, onde a gente basicamente está terceirizando o desenvolvimento de um novo jogo com uma empresa parceira do Rio Grande do Sul. E no intuito de prover mais parcerias entre empresas de jogos e sabendo da dificuldade que os empreendedores de jogos têm de viabilizar os seus negócios, a gente entende que o know-how que a gente tem lá dentro, alguma estrutura física computacional que nós temos lá dentro, a estrutura de publicação, que isso também pode ser aportado para novos desenvolvedores ou para novos jogos que estejam no mercado, para que a gente possa fazer a coisa junta, quer dizer, potencializar o ganho daquele jogo que, às vezes, por falta de dinheiro, por falta de estrutura, não consegue dar o próximo passo, de atingir o mercado global, como o próprio Pedro comentou. Quer dizer, não é fácil sair do estúdio, daquele pequeno estúdio, que a gente já conhece, muitas empresas nasceram em casa, na garagem, e dar o próximo passo para publicar o seu jogo, encarar esse mercado mundial, passar a ser conhecido no meio de um monte de jogos que são lançados semanalmente, na Apple Store, nas plataformas Android, ou na própria web, quer dizer, então a gente sabe da dificuldade que é. Então, através dessa parceria com a Hoplon, onde a gente pode aportar recursos e também conhecimento, não deixa de ser uma oportunidade para vocês, desenvolvedores de jogos, para viabilizarem seus negócios. Flávia? Só. E a gente já está numa negociação inicial, avançada, eu diria, com uma empresa do Paraná, e outras duas conversas iniciais, todas na plataforma mobile, passa a ser uma prioridade. E é isso. Já tem um contato direto que as pessoas possam procurar na Hoplon? É o Bruno que está aqui na plateia também. Levanta a mão aí, Bruno. E, enfim, o Bruno vai palestrar hoje à noite também aqui, sobre carreira de games. Ele já foi empreendedor também, teve a empresa dele no Paraná, Monster. Então, também é um case interessante para entender alguém que sobrevive no mundo dos games. É um cara que conhece o outro lado, o lado de desenvolver mesmo. Eu queria perguntar para a Flávia, ainda, Flávia, acho que é importante também para o pessoal saber sobre a Apex, ainda que você não atue diretamente nesse convênio com a Abra Games, mas a importância do programa da Apex para até, por exemplo, no caso com a Abra Games, viabilizar a um custo menor do que seria o normal, as pessoas profissionais poderem ir para feiras fora do Brasil, poderem... Então, acho que é bacana você falar um pouquinho mais a fundo, se puder, sobre esse tipo de benefício que os programas da Apex conseguem trazer, nesse caso específico, o convênio da Abra Games. Bom, acho que o Marcelo tocou num ponto extremamente importante, e o Pedro também falou, porque é muito mais fácil você pensar já nascer no mercado global, se posicionando como uma marca global. Isso até para o investidor faz muito mais sentido do que você pensar numa empresa que vai vender games aqui no Brasil, simplesmente. Então, participar dessas feiras está aberto para o que está acontecendo no mundo, como o Pedro falou, vai para a Coreia, vai para onde as coisas estão acontecendo, é uma coisa super importante. Então, o que a Apex faz? Quando ela faz um projeto, e a gente tem um projeto com mais de 80 setores da economia, esses projetos que a gente chama de projetos exportadores, setoriais, a gente faz um calendário junto com a entidade que representa uma classe. Então, a Abra Games, para a gente, é aquela entidade que representa as empresas de games. desenvolvemos com ela uma agenda de atividades que vão ser feitas durante o ano, e você sendo ou não membro da Abra Games, procure conhecer a agenda que vai ser desenvolvida, e participar. Se você tem recurso para pagar uma viagem, a gente acha que é impossível, não é possível, você parcela a passagem, paga em 10 vezes, vai para a feira, senta, conversa, escuta, fala com o publisher, conversa com quem está no mercado, isso é um passo importante para vocês se posicionarem também, decidirem para os modelos de negócio, saberem como é que vocês vão atuar em casa. Então, não pensa dentro desse mercado, só no seu quintal. E participar dessas feiras é uma boa oportunidade, a gente recomenda, de novo, recomenda que procurem a Apex, recomenda que procurem a Abra Games, saibam de quais são essas feiras, saibam quando elas acontecem, se coloquem para participar e façam, se organizem para participar, porque é realmente uma oportunidade importante. Acho que vocês fizeram uma no Canadá no final do ano passado, Canadá é um mercado importante para o mercado de games, acho que vocês têm algumas atividades internacionais programadas para esse ano, não é isso, Sandro? Agora, em março, a gente já tem a Game Developers Conference, e a Game Connect, que acontece em São Francisco, e todos os remessos já estão sendo planejados também para a gente viabilizar a ida de todos os interessados que puderem participar. A gente recomenda, não só para conversar, ver o que está acontecendo lá fora, mas até para conhecer o seu próprio mercado, porque você acaba encontrando empresas de todo o Brasil que vão para essas atividades. David, eu ia te perguntar mais sobre a questão do perfil dos investidores. A gente tem uma percepção, até por uma questão de cultura de mercado, que o investidor americano está mais acostumado a ter um apetite maior por risco, talvez porque seja mais fácil os fundos de investimento se formarem lá. Eu queria que você falasse um pouquinho do perfil de investimento americano, se você pudesse até fazer algum paralelo com os investidores brasileiros, mas se não, só falar um pouquinho desse perfil americano de ter um pouco mais de apetite para o risco. Eu acho que tem todo tipo de investidor no Brasil, também nos Estados Unidos, mas sim, o que tem nos Estados Unidos é um ecossistema de investimento que é mais maduro. Se você tem mais saídas prontas para o investidor. E eu acho que com esse ecossistema o investidor pode arriscar mais, porque ele sabe como vai funcionar. Enquanto aqui no Brasil é um pouco mais difícil sair, especialmente, converter seu investimento, realizar o ganho do seu investimento no Brasil. E assim, isso reduz o risco que o investidor aqui quer tomar. Eu acho que isso é a grande diferença. Não tem muitos casos de grandes sucessos, e também de pequenos sucessos, porque isso é importante também. Não é que todos os startups que vão virar Instagram ou Facebook, tem muitas saídas. A própria Citrix compra empresas por 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares. tem também a saída falida, mas que tem uma tecnologia interessante, que tem algum valor, você pode resgatar pelo menos o seu investimento com esse tipo de saída. E eu acho que essas saídas são muito mais desenvolvidas nos Estados Unidos do que no Brasil. E isso dificulta muito. E isso tem que levar o startup, os empreendedores a pensar globalmente também sobre a saída. Bom, se você não encontra investidores bons brasileiros, já que você vai criar jogos globais, também procura investidores globais. O jogo todo é internacional. Marcelo, eu ia aproveitar esse teu papel, sua experiência dupla, vamos dizer assim, de investidor e investido, nesse caso da Hoplon. E ia te perguntar o seguinte, se tu fosse fazer um pitch para um investidor como um novo entrante no mercado de desenvolvimento de games, quais seriam os teus maiores cuidados, como é que tu te apresentaria, claro, de modo geral, o que são as coisas que, se a gente quiser buscar um investidor, a gente tem que cuidar mais? Bom, se eu voltasse um pouco no tempo, em 2010, quando nós começamos a prospectar negócios para investir, e a gente tinha um fundo pequeno na época, ainda é pequeno, 12 milhões de reais é pequeno para a Venture Capital. Mas a gente acabou fazendo 5 investimentos com 12 milhões de reais. Na época, se tu me perguntasse, se tu vai atrás de empresa de jogo, eu diria que não. Mas o fato é que, depois que eu entrei nesse, na indústria de game, a convite de um outro investidor, que é um investidor da Hoplon, eu percebo que o fato de ser um mercado global, que cresce muito rápido, e que se movimenta muito rápido também, é um mercado que tem oportunidades. Então, o mercado de games é um mercado que vale a pena ser olhado, ser analisado. Agora, eu concordo com o Pedro quando ele fala que o primeiro critério para fazer um investimento em uma startup, é a equipe. Essa equipe tem que ser multidisciplinar, não basta ser um monte de desenvolvedor de jogos, seja ele programador, artista, game designer. Tem que ter alguém que conheça de mercado, que pense em estratégia, que pense em gestão, que conheça o mercado internacional, que conheça os canais de distribuição, mundo afora, que tenha nichos identificados, assim, porque o mesmo jogo não vai vender do mesmo jeito na Alemanha, na Rússia, no Japão, no Brasil, em Moçambique. Então, essa estratégia, esse passo a passo de como ser bem sucedido, tem que estar bem estruturado, mesmo que não seja uma resposta 100% certa. Então, por isso é que eu faço as minhas palavras do Pedro, assim, quer dizer, o modelo de negócio e a equipe são fundamentais para que a gente tome a decisão de fazer um investimento numa empresa de games. Não é só pelo jogo. A tendência é que os profissionais da área de game tenham a percepção de que o jogo pelo jogo vai se vender facilmente e vai se tornar globalmente visível. Não é assim. Nada vai acontecer por acaso. E eu até me permito fazer um paralelo com a indústria de startups mesmo. Se a gente voltar há 10 anos atrás as startups, aquela bolha de internet 10, não, talvez 12, 13, era um pouco assim, né? Se investia muito no papel de startups, em planos de negócio, era um oba-oba danado. E o investidor aprendeu com isso também, né? Quer dizer, então, hoje ele não investe numa startup só por investir numa startup que pode gerar tráfego, né? Ele vai investir porque tem modelo de negócio. E como o investidor aprendeu com as startups, ele não vai fazer o mesmo com os empreendedores da indústria de games. Então, é isso. Para reforçar, eu diria, equipe, modelo de negócio e mercado. De tanto conversar a respeito também, fica bem claro que o investidor sabe que, de repente, o primeiro produto pode não ser bem sucedido, mas se a equipe for boa o suficiente, ela vai aprender com esse ciclo e tem a chance maior ainda de fazer novos ciclos vencedores adiante, né? Certamente, né? A equipe, quando a equipe, ela consegue ter uma... É normal que no começo, né? Tem até aquela velha frase no mundo das startups que fala que se você não tem vergonha do seu primeiro produto, você não está andando rápido o suficiente, né? Eu acho que games tem um... Óbvio que a gente tem que descontar, porque o game tem que ter um nível de qualidade bacana, mas é normal que a gente tenha uma curva de aprendizado, que a gente vai aprendendo. Por isso que uma coisa importante da gente olhar é quantos games você já fez, quantos games frustrados você já teve, mas, acima de tudo, qual a sua capacidade como equipe? E quando a gente fala de capacidade de equipe, não é só skill técnico, né? É o skill emocional também, do cara saber lidar com a frustração, saber lidar com a rejeição dos investidores, que eles vão rejeitar, você vai receber muito mais não do que sim, saber lidar com tudo que vai dar errado no seu dia a dia, e são muitas coisas. Eu costumo dizer, quando você monta uma empresa, 100% das coisas dão errado, nada dá certo. E justamente é como você lida com essas coisas, como você transforma isso e vai se adaptando, que faz o sucesso da sua empresa, né? Mas eu acho que a gente olha dois times, né? E pensa, pô, esses dois times aqui, o que eles têm de diferença um para o outro? E daí a gente vê, um deles, é o cara estar lá, desde de manhã cedo, ralando, ele estuda o mercado, ele foi lá na porta do investidor, esperar o cara chegar para falar com ele, ele faz o que precisa ser feito, é o cara que compra uma passagem de avião, parcela, como a Flávia falou, esse é o cara que dá certo, esse é o cara que dá certo. O cara que bota lá o jogo, e o jogo bota no marketplace, você acha que, botei na, agora lancei, agora vai dar tudo certo, ele dá errado, ele fala, poxa, que droga, agora, ficou frustrado, não. O cara que realmente aprende com isso, vai atrás, entende como que eu otimizo o meu jogo dentro desse marketplace, para que ele dê certo, e no próximo vai dar certo, esse é o cara que vai vencer no final. E daí não interessa se o primeiro jogo dele é ruim, a gente sabe que esse cara tem o skill técnico, e ele tem o skill emocional, para fazer o negócio dar certo. O negócio é que a gente, geralmente, pensa muito pequeno. O empreendedor brasileiro, geralmente, pensa muito pequeno. A gente não pensa global, a gente pensa no nosso quintal. Pense em quantas startups, não estou nem falando de jogos, hoje no Brasil são globais. A gente conta nos dedos, é o trabalho que a Flávia faz, intensamente de internacionalizar, de fazer os caras pensarem grande, de levar o cara para eventos fora, para ele justamente abrir a visão dele, e pensar, peraí, o meu mercado não é o Brasil, o meu mercado é o mundo, e como que eu me adapto a isso, como que eu faço para trabalhar nesse mercado? E aí entra, desde você dominar vários idiomas, começando pelo inglês, até você entender que, de repente, o investidor americano não vai colocar dinheiro na sua empresa no Brasil, porque ele tem medo de investir no Brasil. E você vai ter que abrir uma empresa nos Estados Unidos, para receber o dinheiro desse cara. Como que eu abro uma empresa nos Estados Unidos? E aí tem toda uma série de coisas que você precisa aprender para fazer isso dar certo. Então, é o time que tem essa mentalidade, que vai a tudo certo. E eu não preciso nem olhar o jogo desse time, se ele tem esses skills, eu sei que ele vai fazer acontecer. A gente, ano passado, teve a oportunidade de fazer esse mesmo debate no SB Games, durou mais de duas horas. Então, aqui a gente não tem que cuidar, e eu queria abrir espaço para vocês perguntarem. Eu tenho o microfone aqui, e vou tentar passando aí para vocês. Não, deixa eu ver. Olá, eu sou o Fabiano Cândido, editor da Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Eu vi pelo discurso de vocês, que para abrir uma startup em games, o empreendedor tem que ser muito qualificado, e eu comparo até com os outros empreendedores, que não tem tanta qualificação assim, e arriscam para criar um aplicativo. Isso é uma impressão, ou realmente é isso? O cara que vai apostar em game, ele tem que estar muito bem preparado e qualificado para fazer o jogo. Vou eu falar. Eu acho que a diferença básica é essa que a gente estava falando do mercado de competição. A gente lança um jogo no Marketplace, que é a App Store, que é o Google Play, e a gente já larga concorrendo com o mundo todo. Então, eu acho que é a grande diferença, e essa barreira já mais alta de competitividade. Ultimamente no Brasil tem crescido muito as faculdades que estão gerando profissionais com gabarito para desenvolver games, e a gente vê todo mundo buscando, se esforçando para fazer os próprios jogos, e eu acho que a grande diferença basicamente é essa. Quem sai para o mercado de games já está concorrendo com jogos do mundo todo. Só mais uma pergunta. E alguns aplicativos que fazem sucesso, alguns aplicativos brasileiros, aplicativos não, games brasileiros, eu lembro até um que era um canhãozinho que lançava uma bolinha e tinha que derrubar umas casinhas, que vendeu, acho que ficou entre o top 10 da Apple Store há algum tempo. Esse cara era um desenvolvedor, ele era sozinho, fazia isso em casa, então a chance dessa pessoa dar certo é muito pequena, então. Você acha que é um acidente? Não, não acho que é pequena, eu acho que tem tantas chances quanto todos os outros. A única coisa que, também a escala dele de faturamento para dar certo é muito menor, ele tem que faturar por um. Quando a gente começa a ter quatro, cinco, a gente tem que faturar por... É, isso é Lifestyle Business e a gente tem empresas já maiores do que uma pessoa conseguindo fazer isso no Brasil. Não acho que ele não tenha chance de dar certo, é só, talvez tenha menos chance de trocar com outras pessoas. Eu, particularmente, ele devia ser tão sozinho que eu não o conheci, mas eu acho que ele tem tanta chance quanto. Eu só ia complementar que dar certo depende muito da referência, né? Porque um jogo dá certo para um indivíduo e que talvez tenha faturado 500 mil, 1 milhão de reais, parabéns para ele, sucesso para ele. Mas isso não é o que o investidor espera, perfeito? Sucesso, ele deu certo, fez sucesso, ele ganhou dinheiro, mas do ponto de vista do investidor, raros são os investidores que vão procurar isso. Vão procurar empresas sustentáveis a médio e longo prazo e não um jogo que deu certo. E que fique claro que não tem modelo certo nem errado. esse painel se propôs a falar sobre investimento porque tem várias outras formas de se financiar o desenvolvimento de games. Uma delas é essa aqui, capital privado. E quando o capital privado vai olhar o negócio, esse tipo de negócio certamente não vai ter chance. mas não significa que ele não possa dar certo. É o Kickstarter agora, o crowdfunding. Só para complementar também, eu acho super interessante o cara que faz isso em casa, o moleque sozinho que monta um jogo e consegue algum sucesso, isso certamente é um membro de uma equipe de startup super interessante. Meu nome é Thiago, sou estudante de tecnologia de jogos digitais e como vocês falaram, eu já tinha lido muito sobre o que o investidor ele sempre procura focar na equipe porque o valor mental vale mais do que o valor trabalho. Nisso, vocês até esqueceram de pular um pouquinho a parte do perfil que vocês procuram. Por exemplo, minha dúvida é, o que vocês acham que um estudante ou um profissional iniciado na área deve evitar e qual a postura correta que ele deveria ter, já que nessa área os perfis são os mais variados possíveis? Isso para conseguir um investidor, você está falando? Isso, isso. Para conseguir entrar na área e chamar a atenção de investidor. A coisa que mais chama a atenção de investidor sem sombra de dúvida é alguma coisa que você tem ou fez já, você já realizou. Ou seja, você já tem um game, você é esse caso, você colocou um game lá, não deu milhões de dólares, mas está dando uma grana, pô, esse cara tem alguma coisa, esse cara tem um talento, como o David falou, é um cara que pode fazer parte de uma equipe de uma startup de sucesso. O que eu recomendo sempre para as pessoas é, antes de sair enlouquecido procurando um investidor, primeiro, trabalhe o que você conseguir sem investidor. Vai até o máximo que você consegue sem um investidor. Quer dizer, tenta ralar, fica trabalhando de madrugada, testa, coloca o jogo no ar, isso sem investidor. E daí, assim, quando você já sente que está pronto para ter um investidor, quer dizer, quando você está pronto para ter um investidor? Quando você sabe o que você vai fazer com a grana desse investidor. E não é pagar o seu salário. Porque pagar o seu salário é a última coisa que o investidor vai querer. Ele vai querer que você invista essa grana para fazer o seu negócio crescer, para fazer a curva de crescimento se acentuar. E o que o investidor de Venture Capital mais evita na hora que ele procura um profissional, uma startup para colocar dinheiro? Principalmente, o negócio, assim, pensa que o Venture Capital essencialmente ele vai gerenciar o risco que ele tem quando ele investe. Então, eu tenho uma grana que é limitada, eu tenho várias oportunidades, eu tenho que colocar onde eu vou, tem maior possibilidade de ganho, eu tenho que administrar o risco, porque quanto maior o risco, também muitas vezes mora o upside. Então, o que ele olha é, tem alguma coisa legal aí, tem alguma coisa que eu consigo investir, tem um componente de risco que é tão forte que eu não posso mais, que me impossibilita de investir. Então, quando você olha, pô, eu sou estudante, qual o seu track record, o que você já fez? Não, não fiz nada, mas eu sou motivado, eu sou um cara super legal, então, bom, peraí, não vou colocar dinheiro nesse cara ainda, acho que ele é legal, o investidor vai falar, legal, Tiago, daqui a seis meses, me procura de novo e me conta como é que você está indo, que eu quero te acompanhar. Isso é muito comum, o investidor continua acompanhando o cara, até que chegou, pô, peraí, o Tiago tem consistência, o cara, a cada seis meses, o cara dá um ping lá e vem com uma novidade, com uma coisa legal que ele fez, aí tem coisa. Agora, depende muito disso, o que eu faria é, eu tiraria o objetivo de conseguir o investidor no primeiro momento e buscaria desenvolver o meu negócio como prioridade. Só uma última pergunta, e no ponto de vista de vocês, o LinkedIn seria uma boa ferramenta para procurar investidor ou pelo menos para se divulgar um trabalho? Sem dúvida, sem dúvida, vale tudo. Obrigado. Opa, Afonso do O Empreendedorismo, eu queria saber principalmente do Sandro, o quanto que esse mercado de games movimenta ou movimentou no último ano aqui no Brasil e quais são os maiores desafios para as desenvolvedoras de games aqui no país? Bom, as diferenciais ninguém tem do mercado brasileiro, até, tem dois números que eu sempre faço questão de diferenciar uma coisa, é o que o mercado brasileiro fatura com as pessoas que compram games, que é um número, segundo um instituto holandês, de 2 bilhões de dólares, que é quem compra Call of Duty, quem compra FIFA, quem compra todos esses jogos mais blockbusters, mas do ponto de vista de números de mercado brasileiro de desenvolvimento, é um número que a gente não tem ideia, está se fazendo um censo, a USP está fazendo um estudo com o apoio do BNDES e a gente espera ter uma visão mais clara desse número em breve. sobre o principal desafio do mercado, eu acho que é financiamento, é por isso que eu pego essa bandeira para mim, porque eu acho que a gente tem vários profissionais se lançando no mercado, vários profissionais se formando aqui no Brasil em várias faculdades diferentes, e a grande dificuldade é como financiar com que essas pessoas tenham a oportunidade de fazer seus próprios jogos. Então, todos os assuntos relacionados a isso me motivam, porque eu acho que é isso que a gente precisa, a gente precisa de dinheiro para errar, assim como o mercado de filmes brasileiro já teve bastante dinheiro e ainda tem bastante dinheiro para continuar tentando, porque é só assim que a gente ganha experiência, é só assim que a gente vai conseguir competir com os mais fortes lá fora, que já tem mercados mais maduros, Estados Unidos, Canadá, Japão, etc. Então, eu acho que a gente precisa de dinheiro e dinheiro para errar. Então, para mim, é ponto fundamental, a maior dificuldade é financiamento. Oi, é Marina, jornalista do site Telesíntese. Falando sobre financiamento, que a gente sabe que é o maior desafio, eu queria entender a avaliação do que já avançou. A gente sabe que tem alguém, algumas pessoas pensando políticas de financiamento para games no governo federal. O grande entrada para errar, quer dizer, quando você fala isso, é dinheiro que não vai voltar, não é necessariamente um financiamento. Queria entender um pouco essa visão do que já avançou e, principalmente, quais são os caminhos. Se tem algum modelo que a gente pode buscar lá fora, que tenha sido usado e que ajudou a incentivar a indústria. Eu, Marcelo, fica à vontade se quiser colaborar aqui. Já a gente está falando exatamente de mercado de games. Eu acho que várias coisas estão avançando. Como políticas públicas, a gente vai ter um painel específico sobre isso agora há cinco horas. Então, nem vou me adiantar tanto a isso, mas a gente já pode ver, recentemente, teve um edital aqui da Prefeitura de São Paulo, da área de cultura, específico para, não só games, mas também pequenas animações e outros tipos de projetos ligados à cultura. Então, a Lei Rouanet é uma possibilidade, ainda que também não tão próxima assim, mas, antigamente, isso hoje permite. você perguntou mais alguma coisa que eu perdi aqui do... Ah, se a questão é fundo perdido. Não, não é fundo perdido, porque, na verdade, mesmo quando o capital privado investe, ele sabe que ele vai investir em dez empresas, não são as dez que vão acertar. Então, quando a gente investe em dez projetos de games, a gente também sabe que não são os dez que vão dar. a questão de errar, ela faz parte de qualquer processo de investimento, me corrijam aqui os investidores, mas dinheiro para errar é isso, é que se a gente não fizer e se a gente não errar, a gente não vai acertar lá adiante. Então, existe um percentual de qualquer investimento que vai ser erro. Então, quando eu falo dinheiro para errar, é até para criar um limite aí de que, na prática, é isso, dinheiro bastante para a gente poder fazer bastante projetos, alguns vão errar, mas é com eles que a gente vai aprender e fazer coisas melhores. Eu sou Mauro, eu sou Design 3D, e eu gostaria de saber mais da questão do governo, porque lá no Canadá e Singapura, eles têm incentivos fiscais, isso faz com que as produtoras tenham uma sobrevida fazendo não só o seu próprio jogo, mas às vezes fazendo um trabalho para fora, já que você pode ser requisitado, estando aqui no Brasil, sendo requisitado para uma empresa da Turquia, por exemplo, ou o que seja, Estados Unidos, o que for. Existe algum tipo de trabalho aqui no Brasil para que crie esse foco de tecnologia, de incentivo fiscal para essa área de 3D? Eu acho assim, acho que todo incentivo ainda na área de games é muito marginal no Brasil. e assim, me desculpe, mas eu acho que aqui ninguém é especialista nisso, em política pública de governo, assim como tem o Canadá. Eu não sei se alguém conseguiria responder sobre isso, eu acho que o mais adequado mesmo é ir na palestra das 5 horas, mas não tenho dúvida, acho que a gente, até como Abra Games, a gente tem que se juntar para tentar viabilizar a sustentabilidade das nossas empresas de outras formas. Talvez seja até uma coisa que a gente tenha que discutir internamente dentro da nossa associação. Deixa eu ver, aconteceu já uma missão e o papel da Abra Games é um pouco isso, é buscar exemplos para que a gente possa guiar também políticas públicas nesse sentido. Então, já aconteceu uma missão no ano passado onde um grupo de pessoas e também pessoas envolvidas com o governo estiveram no Canadá vendo as políticas públicas que lá existem então aqui ninguém vai poder responder por não ser alguém de entidade pública, mas que o trabalho está sendo feito para que esses bons exemplos venham aqui para o Brasil também e isso pode ter certeza que já está sendo feito. Boa tarde, eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se seria pertinente ao assunto que estão falando que no caso de incentivar uma startup ou alguma coisa do tipo, se não seria válido o maior incentivo em publishers, eu acho que o nome seria esse, em publishers, de pegar um jogo que já existe em outro país e fazer a adaptação para o nosso país e lançar o jogo aqui, porque eu vejo muito jogo coreano, por exemplo, jogo que faz muito sucesso, jogo muito foda, muito melhor do que o que a gente tem aqui, assim, e pegar e trazer o jogo para cá, entendeu? Tem muito pouco, você vê em cada, sei lá, 100 jogos, um vem para cá, entendeu? Eu posso falar pela experiência da Hoplon nesses um ano e oito meses que eu estou lá. A Hoplon desenvolve e também tenta publicar jogos de fora no Brasil. Eu acho que como política pública e de investimento, o mais interessante é proporcionar condições para desenvolvimento da indústria nacional, quer dizer, é o Brasil exportar para o mundo e eu diria que isso tem muito mais chance de dar certo do que você trazer um jogo de fora para o mercado brasileiro, entendeu? Porque assim como tem os vários cases de sucesso, tem um monte de cases de insucesso também, de trazer jogos de fora e publicar no Brasil, né? Então, eu particularmente eu acho que a gente tem que incentivar e o próprio investidor privado também vai preferir isso, pode ter certeza, de desenvolver tecnologia, desenvolver diferencial, seja tecnológico, seja de design, seja de conteúdo da indústria brasileira para levar para fora, que o potencial é maior do que trazer de fora para dentro do mercado brasileiro, tá? Apesar de o mercado brasileiro ser muito interessante, né? Para quem já tem um produto consolidado lá fora, tanto é que o Sandro falou que os blockbusters aí, o mercado é absurdamente grande, né? Mas o desafio também para importar jogos é tão grande quanto desenvolver, posso dizer pela experiência nossa na própria Hoplon também. Alô? Então, meu nome é Júlio César, eu tenho um pequeno estúdio de produção de jogos, eu já lancei um jogo, estou produzindo o segundo e o terceiro, só que é tudo muito independente, eu estou meio sozinho porque o resto da equipe desistiu, e eu gostaria do ponto de vista do investidor, saber qual o próximo passo que vocês acham importante eu tomar agora como um estúdio independente. Mostra seus jogos para o investidor, eu gostaria de ver. Um bom próximo passo. Aqui eu vou mostrar, obrigado. É, acho que forma a tua equipe de novo, arranja sócios para que te complementem e toca o baile, isso acontece, faz parte do jogo. do teu lado aí, que estão os craques do Brasil, estão aí. Pode deixar, se alguém tiver interessado. Bom, pessoal, é só para a gente também não atrasar o próximo, tem mais uma, pode ser mais uma pergunta, a última? Então lá. que a gente já está comendo o horário do próximo. Tem gente que tem que ir para o aeroporto. É, aqui ou lá. Tá, depois eu falo com ele, pessoal. Tá, vai lá. Manda lá. Tá, meu nome é Mateus, eu sou estudante de engenharia da computação. Eu queria saber mais um pouco sobre o investimento, como o investidor retira o capital dele? Quando ele investe, eu acho que ele não compra uma parte da empresa, ele tem tipo uma representação do que ele investiu. E quando ele tira, ele vende para a empresa, vende para outro investidor? Como funciona isso? Em relação a dividendos, ele também recebe? Tá, vamos lá. Bom, como é que o investidor ganha dinheiro? Essencialmente, a gente chama isso de um evento de liquidez. O que é um evento de liquidez? é quando, ou quando a empresa é vendida para alguém, e daí nisso, como que ele pode se tornar sócio logo de cara da empresa? Então, por exemplo, se você tem 100% da empresa e o investidor avalia a sua empresa em um milhão de reais e ele coloca 200 mil reais, ele vai ficar com 20% do seu negócio. E você, que é o sócio atual da empresa, vai ficar com 80%, ele vai se tornar sócio. A outra alternativa é o que a gente chama de uma dívida conversível, ou mútuo conversível. Então, o cara, em vez dele investir e se tornar sócio logo de cara, você assume uma dívida, entre aspas, com ele, que na verdade é uma dívida que você não deve dinheiro para ele, mas quando acabar um prazo, ou ele converte essa dívida em participação no negócio. E daí, o que é esse evento de liquidez? Pode ser um novo round de investimento, por exemplo. Então, por exemplo, eu fui lá, coloquei no início da empresa 100 mil reais e dali a 5 anos vem um outro cara e vai colocar 10 milhões de reais. Eu, como investidor, posso falar, negociado com o cara que está investindo, posso falar, olha, eu quero sair, então eu vou receber X vezes, ou enfim, um retorno de X do que eu investi. E a outra forma é da empresa sendo vendida lá na frente. Então, vem um cara, por exemplo, vem uma EA, qualquer um desses caras e compra a empresa e daí, nesse caso, o investidor ganha parte do, a parte de share, de participação que ele tem na empresa proporcionalmente. Em termos de dividendos, normalmente, uma startup, ela não gera dividendos. investe todo o lucro que ela tem. Então, o interesse do investidor não é nos dividendos, nesse tipo de negócio, é muito mais na saída que normalmente a média nos Estados Unidos é 4 a 5 vezes o que ele investiu, 4 a 5 anos depois do investimento. É a média que ele espera retornar esse investimento. Mas enfim, tem N tipos de investidores aí. Então é isso, gente, queria agradecer mais uma vez a todo mundo, a Flávia, Marcelo, Pedro, David, e obrigado a todos que participaram de estar à disposição para conversar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.